Há as necessidades de seis instituições, mesmo na hora certa. Se veio, se veio muito. Veio mesmo na hora exata, nesta altura de Natal, sabe que tudo o que vem é bem-vindo. Para onde é que vai destinar desta roupa? Para as nossas meninas, não podia ser de outra maneira, não é? Elas agora quando lá chegamos vão ficar radiantes. Quanto acham? Que agora vão ficar no Natal, ou que temos a todo? Algumas não estão pretendendo estudar de fora, não nas universidades, algumas estão em Lisboa, Cuvillé, Fundão, e aqui algum também na Guarda, mas um número redondo, às 30. Entre a apreensão e a entrega pode haver um hiato de dois a três anos, daí que as dádivas sejam feitas à medida que os processos judiciais sejam fechados e de acordo com o tipo de roupa disponível. Este ano estabelecemos um protocolo com o Instituto da Solidariedade Social, no âmbito das cantinas sociais, que é um projeto novo do Ministério, que prevê servirmos refeições a pessoas que se encontrem numa situação de carência económica e que tenham filhos a cargo, e contas para pagar, e então nós servimos as refeições a custo zero. No Conselho de Saia estamos a servir 43 agregados familiares, e esta roupa veio numa altura boa, porque é uma roupa que pode ser para crianças, pode ser para adultos, provavelmente essas famílias não têm 10, 15 ou 20 euros para comprar um casaco, e agora provavelmente já vão ter essa prenda de Natal, que nós recebemos muito positivamente aqui por parte da GNR da Guarda. Neste caso concreto, tínhamos roupa mais de acordo com jovens e crianças, procurámos as instituições que apoiam jovens e crianças, quando é para idosos ou para mulheres, procurámos o tipo de instituição consoante a roupa que temos. Um presente de Natal improvável. A roupa contrafeita, apreendida pela GNR, costuma ser parcialmente destruída, mas desta vez uma parte dela foi encaminhada para quem precisa. Assim são mais presentes para as nossas crianças. São muitas. Temos que crescer no internato, 24 no ATL e 18 no creche e jardim da infância. Ao longo deste ano de 2013, quase a terminar, a GNR entregou 6 mil peças, divididas por lotes, como o deste Natal. Foi possível reunir cerca de mil peças de vestuário para esta entrega, mas deixem-me dizer que é a décima entrega que temos no corrente de ano e que entregámos cerca de 6 mil peças de vestuário, desde o início do ano, a cerca de 25 instituições do Distrito da Guarda. E entre as instituições contempladas, também figurou a Caritas de Ocesana. Esta roupa vai ser distribuída, portanto, pelos voluntários que a Caritas tem, de conformidade com as necessidades que as pessoas tiverem e com aquilo que lhes pedirem. Mas quem? Vai ajudar quem ajuda na Caritas, é isso? Exatamente. Há roupa que vai para a destruição, pura e simplesmente porque não se consegue retirar a referência à marca, são estampados ou outra coisa qualquer, e há outras que sim que se pode aproveitar, que é o caso concreto deste, e então entregámos às instituições de solidariedade social do Distrito da Guarda. Os caixotes de roupa vão seguir viagem para cada uma das 6 instituições e arrancar sorrisos a quem precisar.